Vamos fazer aqui então agora o sorteio de 100 dólares lá na conta do csgo.net de algum viewer aqui da live. Lembrando, vou utilizar o meu próprio cupom. O cupom é o cupom 1REI que dá 40% de bônus em cima do depósito. Bora! Eita porra, a roleta freou. Vamos ver quem que usou o Ima pra parar essa roleta. Foi o Birulinha? Foi o Gabriel? Foi o Eduardo? Ou foi o Pirata? Ou foi o Gamer? Ou foi o Ozzy? Quem usou o freio? Quem usou o freio? Foi o Fx. O Fx que freou essa roleta. FxMTH. Manda a Steam a senha, a Steam Guard sua pra mim. Vou depositar na conta dele usando o cupom 1REI que dá 40% de bônus. Vou depositar 100 dólares pra ele. Ele pode participar desse sorteio de 14 facas Tiger Cup no valor de 37 mil reais. É só ele vir aqui depois e falar que depositou 100 dólares que eu depositei pra ele, não é mentira? 140 dólares. O que eu vou tentar pegar pra ele aqui? Qual faquinha? É a pergunta. Qual faquinha? Pode ser uma Paracord Case Hardened que eu acho maravilhosa? A gente pode tentar aqui, ó. 1%, 1%, 1%, 1% e depois o tiro. 1% Não foi. Duas vezes. Não foi. Três vezes. Não foi. Agora é o quarto tiro. 23%, eu diria que já é o suficiente. Mas pra tentar dar uma garantida, 25%. Fé em Deus. Na conta do inscrito. Eu sei muito. Eu sei muito. Ainda bem que eu coloquei 25 pra garantir. Se fosse 23 tinha dado merda. Vamos pegar essa faquinha agora, 160 dólares. Pra combinar com a faca dele. Uma luva case hard. 100% vai dar bom? Deu. Vapo, 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 vapo na conta do inscrito. Pra quem duvida. Que sacudo é o cupom 1REI. 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 Mano, essa faca não tá dando pra pegar. Falou que não tá disponível mais. Dá pra pegar qualquer uma dessas outras. Vou dar a opção para o vencedor. FXMTH. Qual das facas você quer? Eu, Saulo, pra combinar com a luva que você acabou de ganhar. Pegaria a Bowie Casey Hardnett. Mas, você que sabe. A faca vale 370 reais. A luva vale 860. Então, vamos lá. 370 com mais 860. Faz alguém aí a boa. Faz o cálculo aí pra nós. Quanto que dá? 1.230 reais. E a gente gastou 30 dólares do saldo. O resto era full bônus. Não tem nenhuma AK Casey Hardnett hoje. Rapelaram as AKs Casey Hardnett do site, é isso? Rapelaram as Casey Hardnett do site, ó. O que dá pra gente fazer aqui? Tentar uma outra skin foda de AK. Night Switch. Eu acho uma das AKs mais bonitas. Dá pra gente tentar ela com 5%. Não veio. Vamos tentar mais uma vez? Não veio de novo. Mais uma vez? Não veio de novo. Vé. Deu merda. Caralho, a AK tá mais difícil que a faca e a luva. Esse pode. Essa não quer vim? Tem importância não. A de 130 dólares quer vim. Fica vendo. Toma. Vai tá lindo. Vai tá lindo. Vocês querem ver a faquinha Luvinha lá dentro do jogo? Vamos ver agora. A Luvinha veio veterana de guerra por causa do valor, né? Não é uma luva tão cara. Mas porra, por um dólar. Quem aí do chat pagaria um dólar por essa luva? Até dois. Até dois. Até dois dólares, né? Além de... Nossa, mas a faca veio esculhambada, hein? 0,90. Mas mesmo assim, velho. É o cupom 1REI lá no csgo.net. Tchau. 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 Tchau.